Bom pessoal, já comecei aqui, já matei um, já matei o segundo, já matei o terceiro, e agora... Ah, morri, acabou com a minha cidade, solta a minha aqui a produção. E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Yuri, e aqui do meu lado é o Gustavo. É isso aí pessoal, hoje iremos trazer aqui uma análise para o nosso canal, que o game de hoje é o Multiplayer Online de Black Ops 2. Essa gameplay aqui de fuga, estamos lá no mapa de slums, né, isso aí, né, cidade do Panavá. Nossa, Panavá Gustavo, quem que é isso? Caramba, é sério, é lá, cidade do Panamá, agora eu falei certo. Então, seria um free for all, ou melhor dizendo, contra todos, né, nessa dublagem, ou tradução que é o pé da letra, mas é isso aí galera. Então Gustavo, o que você achou das dublagens, das dublagens de tudo em português, facilitou? Com certeza Yuri, a dublagem tá muito boa, a Treyarch fez um bom trabalho com isso, em relação a isso, né. E pelo que vemos ainda, nós jogamos já um pouco na campanha, tá muito bom isso aí. Isso ajuda você a entender muito a história do jogo, sem contar que você sabe todos os detalhes, tipo o cara, ah, vai não sei pra onde, já vai saber pra onde tem que ir, né. E tá contando também com os dubladores do Von Verini, já no comecinho você já percebe, mas o cara lá, né, é muito louco. Também do dublador do Seu Madruga, é, é isso aí. A vingança nunca é plena, mata alguém venena. É pessoal, é isso aí. Pessoal, e sobre aquele lá do... Do Cool Streaks e Cool Streaks, o que você tem a me dizer, Gustavo? Calma, mano. A equipe lá da Treyarch decidiu trocar isso, né, antigamente, na série anterior, né, era Cool Streaks. Agora, eles mudaram atualmente para Scores Streaks, por, sei lá, várias razões eles mudaram isso. Porque permite que os jogadores não tão habilidosos, né, ajudem seu time a melhorar com ações de suporte, mesmo sem uma ótima mira, né. Caraca, tá tendo uma rebelião aqui na rua, mano, que bosta. Passando uma macacaiada aqui, fazendo um barulho. Deve ter, sei lá, deve ter perdido pena essa bosta aí. Esse espírito de uma... Então, galera, continuando aqui. E o cara que é ruim mesmo, que é mesmo. Esse cara sou eu. Mesmo assim, ele pode contribuir com o seu time. Com a ativação de um bônus. E o Scores Streak também sentiu os participantes de modos com objetivos a completar esses objetivos, né. Digamos assim, que capturar a bandeira em vez de ficar só camperando, né, esses FTP malditos que te matam pelas costas. E nas partidas de deadmatch, né, com move, matar inimigos vai dar muitos pontos. Pessoal, eu vou falar uma coisa pra vocês. Não comprem esse jogo. Sabe por quê? Ô, você vai acabar perdendo a namorada. Você vai acabar brigando com o seu pai, com a sua mãe. Vai acabar não indo mais pra escola. Se for pra escola, seu desempenho de nota vão abaixar. Sabe por quê? Tirando essas merda aí que a gente falava, falando aí de camper, de armas, de um solo mudado e tal. E o time, tu tiro pra matar, eee. E pra matar o cara, você dá um montão de tiro. Aí quando você mata um, aí vem um por trás. O jogo é ótimo, é da hora. Dá pra curtir. Você perde o seu dia inteiro jogando, porque você fica viciado mesmo, mano. Mas não é muito louco. Pô, galera, mas então, o que estraga mesmo nesse jogo, é os malditos campers. Ou melhor, os players do jogo, né. Porque esse viado estraga a sua alegria. Você mata 10, 20, 30. Só não ganha moab, porque eles aí não tem moab, né. Mas então, aí você tá indo lá e vê um maldito noob que morreu 10 vezes, só matou um, ou nem matou nenhuma vez ainda, e vai e te mata. Você morre de raiva, mano. Lógico, você tá lá, andando pela fase, e do nada, você vira a esquininha assim, e você viu a ponta de uma arma, aí você não atira, né. Só dá uma confundida, vai. Aí você passa, o cara te dá uma facada, ou então ele mexe rajada nas suas costas. Meu, eu fico puto da vida, meu. Dá vontade de entrar dentro do jogo e sapecar isso que ia dar. Então, galera, falando seriamente aqui, o jogo parece que tá com o mesmo motor de gráfico dos anteriores. Ou melhor, né. Black Ops 1, Modern Warfare 3, e Modern Warfare 2, né. Parece que não mudou quase nada, exatamente quase nada. Mas então, o gráfico, as pessoas... Ah, tá mó bom, tá mó ruim. Porcaria, mano. Tentando olhar tanto pro gráfico. Aproveita o conteúdo do jogo. Tá divertido? Resumindo, esse gráfico ainda continua o mesmo dos anteriores. Seu bull, seu nerd, seu gordo, a diversão tá boa, mano. Hã? Entendeu? Então, galera, um ponto bom nesse jogo também. O melhor, né, eu vou falar aqui mais sério, né, porque já chega de palhaçadas. Falando aqui, agora mudou os perks. Antigamente, você podia usar quantos, Yuri? Três? Três, três, isso mesmo, três. Os caras três, sei lá, não me engana, não me lembra. Não, é três, é três. Se eu tiver errado, me conserta aí, que eu sei lá. É três? Mas então, agora você pode pôr, acho que no máximo, dez. Porque, você só pode andar com uma arma, você pode tirar a secundária, pode tirar sua granada, tira outra granada, tira outra granada, põe tudo de perks, você ganha mais habilidades pra partida. Aí é bem melhor, né, você vai ter vantagem em cima dos caras. Isso é bom. Bom, pessoal, nessa fase aqui eu tava usando a Shikon Kobe personalizada. Mira laser, é, porta munição e um silenciadorzinho aí pra dar uma silenciada nos tiros, né, pessoal. Nossa, matei demais, essa arma é muito louca. E é isso mesmo, batizei ela e ela é minha. Galera, não adianta nós indicar uma arma pra você, porque cada pessoa tem seu estilo de jogo, né. Não adianta falar, ah, vai jogar e é de doza. Aí você pega uma, uma submetralhadora, uma sniper, e você vai. Aí arregaça todo mundo. É, você arregaça, cada tipo de arma você mata mais, morre menos, né, sei lá. Aí você que tem que descobrir qual é o seu estilo. Não tem como a gente falar, ah, vai com essa cara, entendeu. Também tem armas que tem maior dano e tem um recoil muito alto, mas tem algumas que é o contrário, né. Dano menor, menos recoil, né, galera. E, como eu já citei antes, mas armas muito futurísticas nos jogos também e algumas novas. Né, eu... É. Pessoal, e também um modo de jogo bem interessante é jogar contra books offline. Sem ser online, né, quem não sabe. Correto, você ainda pode usar isso para treinar ou testar suas novas armas. É isso aí, a análise acaba aqui, né, infelizmente, né, eu felizmente, sei lá. Mas é isso aí, né, tá bom? Tá bom, tá ótimo. O placar aí do Yuri ficou 28 barra 21, né. Lógico, galerinha, tem que ser bom igual a mim, tá vendo? Eu matei mais do que morrer. Tem uns noob aí que mata aí, que morre mais do que não, mata aí. Tá, 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 o cara aqui é ruim mesmo, é ruim mesmo. Mentira, galerinha, eu sou ruim mesmo. Tem que ser humilde e falar, sou ruim de verdade. Não é igual os outros aí que saem matando 30 e morrem 3 vezes e ficam se gabando e se achando assim, não. Hoje você mata, amanhã você morre. E aí, eu faço isso aqui. É isso aí, galera, é isso aí mesmo. Vamos finalizar a gameplay por aqui, né, mas você já sabe, né. Deixe seu like, seu like bonitinho aí, porque nos motiva a criar cada dia conteúdo melhor para o canal e mais felicidade aí para vocês, né. É isso aí mesmo. E como é que se diz, Memo e Yuri, nós é nós, né. Nós é nós. É isso aí, parça, aqui é... Tio Green! É isso aí, é isso aí. Ah, não se esqueça, se inscrevam aí, né, para estar vendo mais vídeos e cada dia é nossa divulgação. Então é isso aí, um abraço a todos e... Fui! Tchau!